Três mitos sobre as abelhas que você ainda acredita, já compartilha pro teu amigo ignorante. Três, mel puro não cristaliza. Muitos acreditam nisso, porém, isso não passa de um puro mito. Já desmenti em vários vídeos aqui que o mel puro cristaliza sim. A cristalização é um processo natural que ocorre ao longo do tempo e, contrariando o senso comum, é um bom sinal que o mel é legítimo, 100% puro, e que não passou por nenhum procedimento que fizesse que ele perdesse suas propriedades e nutrientes só para não cristalizar. Dois, as abelhas se enfermavam, vão embora. Essa frase aqui é muito dita por meleiros. Eles usam como desculpinha para dizer que as abelhas foram embora depois que ele retira a abelha do oco da planta apenas para estar pegando mel. Você não deve acreditar nisso, isso é mito. A rainha das abelhas sem ferrão não consegue voar. Ou seja, se ficar exposto no enxame, ele vai morrer ali mesmo. 1. Não precisa manejar com mel. Essa frase é dita por apicultores sem futuro que só pensam em mel. De fato, abrir com mel todo dia não é bom, porém, sempre tem que estar fazendo revisão no enxame. No mínimo, em 12 em 12 dias tem que ser feita uma revisão para saber como está a saúde das abelhas. Não vai nessa onda não que não precisa manejar, que você se lasca todo em...